Ateliê na TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, Acrilex, vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde família, Ateliê na TV, família esta que não para de crescer em todo o Brasil, sempre com muita alegria que eu comece mais um programa. Bom dia, Mayumi Takuchi, vai dar um show, hein? Trouxe aqui lindas peças, tanto em pintura em madeira, como também em pintura em tecido, mostrando a versatilidade dos produtos da UPA. Cumprimento ela aqui, seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa, hein Mayumi? E mais uma vez, trazendo flores também, o pessoal adora as flores. Todo mundo consegue fazer, Mayumi? O pessoal fica meio preocupado assim. Consegue, consegue sim, passo a passo, fazendo com atenção, consegue. O mais importante é sempre seguir algumas regras. Retirar bem o excesso de tinta do pincel, secar ele muito bem e praticar um pouquinho, mas é divertido. Ótimo, vamos para a nossa aula, vamos lá. Vamos lá, eu trouxe uma placa aqui, já está um pouco adiantada, tá? Então, ela era crua, eu trabalhei uma cor creme primeiro, eu espalhei com rolinho de espuma, depois, com uma esponja crespa, com essa esponjinha crespa, simulei o efeito de nó de madeira, tá? Então, tem vários vídeos também já ensinando a fazer esse fundo. Ou pode-se também utilizar somente rolinho de espuma e está tudo bem. A gente deixa secada, uma lixadinha e aí eu fiz uma marcação já de uma moldura. A medida interna é de aproximadamente 15 por 28, tá? E eu vou utilizar um estêncil para proteger a área interna. Vou pegar uma esponja macia, ela já está hidratada. Aqui eu tenho azul hortência. Então, com movimentos irregulares, eu vou preencher a moldura com esse azul. A ideia é dar um efeito mais envelhecido, então eu não preciso preencher de forma homogênea. Não pode ter muita água na esponja para não manchar. Fiz um pedacinho, agora eu vou movimentar. O pessoal de casa pode substituir esse método pela fita. Pode utilizar uma fita adesiva para proteger a parte interna, que vai funcionar também. Então, aqui já está preenchido. Aí eu vou aguardar a secagem. Eu já trouxe uma outra placa aqui, que já está um pouco mais adiantada. Já com fundo, né? Isso. Então, ela já secou. Eu fiz uma estamparia do lado de fora, com esse estêncil. Eu misturei. O pincel precisa estar bem sequinho. Eu misturo azul hortência e um pouco de rústico. Eu vou ter uma cor que vai ter pouco contraste. E aí, com movimentos circulares, eu vou preenchendo. Como eu estou utilizando uma mistura, então, às vezes, é necessário dar uma ajustada no tom. Às vezes, ele pode ficar um pouco mais para o marrom, um pouco mais para o azul. É só ir acrescentando para temperar a cor. Então, toda a moldura. Repara que é super sutil aqui na peça pronta, mas dá um efeito todo, né? No contraste. Sim, é importante. É importante que ele seja bem suave na moldura para dar destaque para o elemento principal, que são as flores. Ok. Feito isso, eu vou trabalhar agora com o estêncil da flor mesmo. Desculpa. Um vaso. Então, esse vaso aqui, eu fiz a marcação já com gel tabaco, mas agora eu vou trabalhar com o verde pistache. Então, verde pistache, tira excesso. A gente vai fazer algumas manchas irregulares. Depois, marrom, também irregular. E agora, eu vou trabalhar novamente com o rústico. Eu vou retirar o estêncil e vou completar esse espaço vazio para disfarçar o efeito do estêncil. Eu vou usar o mesmo estêncil, só que somente a aba agora, essa bordinha do vaso, para fazer um prato. Então, eu utilizo um outro estêncil para proteger a parte de baixo e pinto o pratinho com uma cor mais escura. Eu posso usar rústico, eu posso acrescentar um pouco de preto, se eu quiser, ou até um azul mais escuro. O importante é que ele seja escuro, mais escuro do que o vaso. Pronto. Agora, eu vou trabalhar com os gerâneos. Eu vou iniciar o trabalho com o Betume Colos Marrogani, só para distribuir as flores e a folhagem. Então, tira bem o excesso, é importante. O pincel quase seco. Então, posicionou. Faz a marcação. Eu vou fazer ele direto com o púrpura. Aqui não tem necessidade de marcar com o Marrogani. Eu já sei que a minha flor vai ser vermelha. Então, púrpura. E aí, com esse outro pincel, eu posso fazer só a marcação do caule. E dos botões. Eu tiro o estêncil e preencho o espaço interno. Até para fazer com que não pareça que seja um estêncil. Sim. E eu preciso de um fundo que seja mais escuro e mais liso para poder trabalhar outras pétalas por cima. Aqui, agora, eu vou trabalhar outro caixinho. Só que eu quero ele menor. Eu vou aproveitar essa mesma posição e fazer os botões. Tiro o estêncil. Eu manchei aqui, tá vendo? Mas, não tem problema, porque eu posso colocar folhas. Agora, com o betume. Olha aqui, a gente olha assim a peça e olha para a peça pronta. Não acredita, né? A gente fala, vai sair isso aqui? Aí, ó. Será? É. Toda vez que eu peço para os alunos fazerem essa mancha aqui, elas têm um ataque. O que vai sair, né? É a preocupação, né? Tem que acreditar no professor, né? Então, aqui, eu vou distribuindo algumas folhas. Onde eu tinha manchado, eu posso colocar folhas também. Eu também tenho algumas flores nessa região. Eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho de rústico também. Porque eu quero que ele fique mais escuro para destacar depois as flores mais claras que vão por cima. Marrogani, novamente. Fazer mais folhas. Eu vou aproveitar que eu estou trabalhando com marrogani. E eu preciso aguardar a secagem também dessa mancha. E vou fazer uma estampa no último plano. Com o manuscrito Fé. E a roupa tem vários, né? Desses extensos, com poemas, com escritas diferentes. Isso é bem legal, né? São ótimos extensos de apoio. Ajudam a montar uma composição, dar harmonia, dar um efeito mais antigo. Fica bem charmoso. Com o marrogani ainda. Eu vou fazer um sombreado. Só para apoiar as flores. Para fazer esse tipo de efeito, é muito importante trabalhar com um pincel grande. Esse marrogani, ele também entra na moldura do lado de fora. Então, com movimentos de vai e vem, a gente sombreia e dá mais destaque para a pintura. Agora, eu vou trabalhar os verdes. Tem muita gente achando que não vai sair nada daí, viu, Maiola? Mas sai. É agora, olha lá. Por isso que eu uso o tablet. Para não esquecer de nenhum detalhe. Agora, entra as folhas. Como eu já tenho o marrom por baixo, eu não preciso preencher totalmente as folhas. Eu posso deixar um efeito mais envelhecido. O pessoal de casa tem tempo de aplicar duas camadas, né? Então, pode fazer com mais calma. E aí, com somente o verde, eu posso fazer outras folhas mais apagadinhas. E vamos para as flores. É agora que eu quero ver, hein? Agora, eu vou usar o branco puro. E vou utilizar somente essa flor aqui no meio. Eu não vou encaixar e aplicar o branco. Eu vou fazer as flores separadamente. Então, branco. Agora, eu vou pegar essas flores que estão em volta e vou esfumar o branco. Mas eu não vou deixar esse branco encostar na flor do meio. Então, vai ficar um espacinho entre eles para dar profundidade. Para dar a impressão que uma está na frente e as outras estão atrás. Uma flor de cima também. Trechinhos de outras pétalas. E agora, essa. Olha lá, a Mayumi mostrando todo o passo a passo aqui, quase que em tempo real, ensinando para vocês essa linda peça aqui em MDF. Esse mesmo trabalho pode ser feito em tela também. Ou tecido. O ideal aqui é o pessoal aplicar duas vezes o branco. E outro conselho também que eu dou para o pessoal é não ficar virando o stencil. É muito importante trabalhar com uma face do stencil. Porque a gente precisa voltar para retocar, acentuar a luz ou sombra. E se o pessoal ficar virando o stencil, não vai conseguir encontrar a posição correta das flores. Agora, eu posso acentuar um pouquinho de branco. Eu preciso aguardar a secagem daquele branco da flor, para depois fazer uma veladura. Enquanto isso, um pouquinho de claridade nas folhas. Eu estou usando o branco. Bem pouquinho, né, Mayumi? Bem pouquinho. Toda vez que for trabalhar esfumado, a gente trabalha com pouquíssima tinta. Pouquíssima tinta. Eu vou voltar o stencil em cima desses botões. E vou tonalizar com o verdinho também. Assim. Vou pegar um pouquinho de branco. Aproveitando até o restinho de tinta verde. Vou posicionar ali no limite da boca do vaso. E fazer um movimento para dar um efeito de claridade, mas não esfumado. Eu quero que ele fique marcado mesmo. Eu posso também fazer uma luz aqui. Agora, vou fazer a veladura. Essas duas flores, eu apliquei em uma camada só, mas o ideal é que ele fique assim, bem mais claro. Pincel limpo, levemente hidratado. Eu vou pegar vermelho e fogo agora. Tiro o excesso. E aí eu faço o movimento de esfumado também. Uma veladura. Eu gosto muito de utilizar essa técnica para flores vermelhas e flores amarelas. São cores mais difíceis de conseguir intensidade. Mais contraste de luz, sombra. E esse recurso aqui fica bem mais prático. Aí, com esse mesmo vermelho, eu limpo possíveis manchas que estão em volta. Púrpura é melhor. Olha como já vai dando formato, né? Sim. Ajuda a limpar as bordas. Agora, eu vou pegar um pincel menor. branco. Eu vou fazer o miolo da flor. Então, com somente branco, eu faço o movimento do centro do miolo para fora. Agora, eu ensino essas manchinhas em outras áreas. Depois, amarelo. E, por fim, um toque de verde mais escuro, bem no meinho. Eu faço o branco. Para dar o máximo de escuro no miolo. E... Branco. Bem diluído. Eu faço as bordas, algumas bordas das pétalas. Eu faço as bordas, algumas bordas das pétalas 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 das pétalas. Olha que espetáculo! Olha, Mayumi, você fica pintando, mostrando assim, a gente fica encantado, apaixonado pelas técnicas, né? E aqui eu tenho um outro extenso, que é essa moldurinha, tá? Eu fiz as bordas, eu fiz primeiro um lado, depois eu fiz o outro, desci pra completar, eu utilizei somente o rústico. As quatro pontas, né? Isso, e depois é só encaixar também em cerabesco e aplicar rústico também. Tá aparecendo também o site da Opa, né? O Facebook, o site, né? Onde as pessoas poderão conhecer um pouco mais dos modelos, né? São mais de mil modelos, tem lançamento pra mega artesanal, então você que tá acompanhando o nosso programa, visite o site da Opa, o Facebook da Opa, pra conhecer um pouco mais de todos esses produtos. E aí terminou a peça quase que em tempo real, hein, Mayumi? Aqui eu só tô fazendo uma sombrinha com rústico, só pra separar um pouquinho mais, né? Tá pronto. Ateliê na TV. Oferecimento Círculo. Editora Minuano. Singer. Acrilex. Vitrine do Artesanato.